É isso aí pessoal, domingo 7 de setembro de 2014, Avenida Pinheiro Machado, Canal 1 em Santos e as obras do VLT. Olha só, aqui a gente ainda vê a antiga ponte ferroviária da Estrada de Ferro Sorocabana, que claro, vai ser demolida para ser construída aqui a nova ponte para passarem as duas vias do VLT sobre o Canal 1. Então, são aspectos, olha aqui tem uns equipamentos que vão fazer aqui um girasse e ali já tem trilhos naquela área para onde o VLT vai se dirigir, até a parte, por exemplo, do Conselheiro Nebe, a Zona Costa, enfim. Então aqui já estão construindo as fundações para serem instaladas as duas, ou uma ponte só para passar as duas vias do VLT. Vamos dar uma voltinha aqui, aqui tem que tomar cuidado porque a pista é estreita e tem muito movimento de carros aqui no Canal 1. Então vamos andar devagarzinho aqui para chegar mais perto e mostrar aqui as obras, né? Vão sendo construídas, logo, logo, esse cenário aqui vai mudar bastante, né? Com os trilhos do VLT. Ali do outro lado, parece que já temos alguma coisa. E aqui, a estação do VLT, estação Pinheiro Machado, já praticamente pronta aí, né? Já com a sua cobertura e tudo mais. Então, é interessante porque aqui, notem que, notem que, olha só, nós outros dias mostramos a de São Vicente, né? Isso aqui segue os padrões, esse estilo de teto, né? Ali já temos o trilho, olha lá. Já temos o trilho da estação. E agora vamos atravessar. Vamos dar uma olhadinha como é que está o outro lado. As obras aqui, aqui é a ciclovia do Canal 1, né? Que ela vem deste lado da pista até a praia, né? Depois, ela muda de pista, vai para o outro lado da avenida, a ciclovia, como já era feito. E aqui, essa parte, que é uma parte, vamos dizer assim, interna, né? Olha, aqui a gente vê ainda um pouquinho dos trilhos. Aqui da estrada de ferro Sorocabana. Olha só os trilhos da antiga estrada de ferro Sorocabana, tá vendo? Ah, olha só, esses trilhos aqui, né? Não foram retirados, mas com certeza vão. E aqui, os novos trilhos do VLT já sendo instalados. Olha assim, olha só, já estão... Tem uma boa parte já instalados dos trilhos aqui. Lógico que a ponte, né? Esta ponte do Canal 1 e também lá no Canal 2, são partes mais complicadas, né? Mas já temos aqui, olha, o jeitão do VLT aparecendo aqui, nesta parte. E você sabe que daqui, ele vai cortando entre os... Entra nessa parte aqui desta rua. E depois ele vai entrar na direita e vai para o meio da avenida Francisco Glicério. Então, esse é o traçado do VLT. Então, vocês veem que o trilho está aqui, um, um par de trilhos aqui, né? Uma via aqui e a outra aqui. Então, obviamente, vai haver ou vai haver uma ponte só, ou vão haver duas pontes que eles vão passar bem separados, porque, obviamente, ali do outro lado já existe a estação. Então, cada um tem que ir para um lado da plataforma, né? É isso aí, pessoal. Acompanhando aqui o estado das obras do VLT da Baixada Santista aqui em Santos. Um grande abraço e até a próxima.